A história deste homem que vamos te mostrar hoje é o exemplo de que nunca devemos desistir, mesmo que tudo pareça perdido. Confira, mas antes, ajude a nossa comunidade a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como este. Alex Lewis viveu um enorme pesadelo ao completar 34 anos. Na época, ele era proprietário de um pub, quando começou a perceber que sua urina estava vermelhada e estranhos machucados começaram a aparecer em sua pele. Levado às pressas ao hospital, o diagnóstico foi muito pior do que ele imaginava. Alex estava com uma infecção estreptocócica. A pele de seus braços, pernas e parte de seu rosto escureceram e, por isso, tiveram que remover os seus membros. Vê-lo naquelas condições foi algo muito triste e chocante para seus parentes e amigos. Mas Alex surpreendeu a todos pela sua aceitação da sua situação. De acordo com Alex, o ano da descoberta da doença foi o melhor de sua vida. A atitude positiva dele foi muito elogiada pelas pessoas ao seu redor. Em meio a decepções, dores, contratempos e dificuldades, ele conseguiu superar o transtorno e modificar completamente a sua vida. Ele disse, essa experiência fez com que percebesse o quanto a vida é preciosa. Após todo o tratamento e recuperação, Alex voltou a trabalhar como designer de interiores. Com o auxílio de próteses de braços, na forma de ganchos, Alex consegue realizar suas tarefas corriqueiras e leva uma vida normal. História como esta deve ser compartilhada para mostrar que nunca devemos desistir, apesar dos obstáculos quase insuperáveis que surgem em nossas vidas. Então compartilhe no seu Facebook e no grupo da família no WhatsApp. E até o próximo vídeo! E aí